Pessoal, vamos falar desse filme que eu vou contar pra vocês. Não fui muito com ele, não. A gente tem a Rhoda aqui, com esse nome bem peculiar. Ela é uma jovem, vamos dizer assim, brilhante, que tem ali toda a carreira pela frente, foi aceita na faculdade, tá no finalzinho da adolescência e acaba fazendo uma merda muito grande, muito, muito grande, que meio que estraga a vida dela. E aí, esse filme a gente vai ali acompanhar essa trajetória dela, nesse sofrimento dela, com essa questão e todo, sabe, a gente vê o sofrimento, que ela perdeu toda a possível carreira que ela poderia fazer e ela sente muito com aquilo, ela sofre muito com o que ela fez. Só que ela acaba se aproximando de uma pessoa que ela atingiu diretamente com essa coisa que ela fez e eu vou contar pra vocês aqui. Eu achei bem idiota, assim, o meio do filme e o final, achei bem sem sentido. porque, enfim, e aí é isso, assim, tem a outra terra, eles enxergam outra terra da nossa terra onde tem pessoas exatamente iguais a nós que viveram as mesmas coisas que nós e ela fica pensando como que seria lá, será que a ela daquele outro mundo também tinha feito essa merda que ela fez? E é isso aí, o filme.